Estes são os dias das nossas vidas. Deixámos de poder estar com os nossos amigos presencialmente, tivemos de estar muito mais afastados dos nossos familiares mais idosos ou até mesmo não estar com eles. Tivemos de adaptar tudo ao mundo digital, todas as nossas conversas, os nossos convívios, as aulas e todas aquelas atividades que seriam de rotina, aquelas atividades básicas que estaríamos habituados a fazer normalmente, tivemos de deixar de fazer. Não poder estar com os meus amigos, não poder estar com aquelas pessoas que estavam diariamente e acima de tudo não saber quando é que vou poder voltar a estar. Foi diferente. Felizmente aqui na escola funciona tudo bastante bem, nós adaptámos-nos às novas normas, mas é tudo diferente, nós quase não falamos, estamos todos de máscara e muito afastados. Quando antes, por exemplo, nos intervalos, návamos-nos todos, todos juntos e em multidões, agora não podemos. E mesmo na sala de aula não podemos fazer as interações verbais que podíamos fazer antes, é tudo mesmo diferente. Foram muito positivas, no sentido em que nós não nos sentimos completamente isolados. Nós podemos continuar a conversar com aquelas pessoas que conversávamos diariamente, mantendo-nos atualizados daquilo que elas vão fazendo e explicar-lhes aquilo que nós vamos também fazer. Depois também tem a parte negativa, nós falamos muito com aquelas pessoas, mas depois acabamos por não ter tanta conversa, porque não fazemos nada e acabamos por nos afastar um bocadinho. E é complicado essa interação se calhar forçada. Mas eu acho que este tempo parado temos de tirar lá uma coisa boa disso. E acho que sim, acho que nos deu mais tempo para pensar com calma, deu-nos a possibilidade de gerirmos melhor nós próprios o nosso tempo, não temos ninguém a fazê-lo por nós, nós temos de organizar as nossas atividades, temos de escolher o que é que é prioritário para fazer ou não. Podemos refletir sobre coisas que fizemos antes e que não vamos querer repetir no futuro. Começámos a dar valor, se calhar, a promenores mais simples que nós antes não explorávamos tanto. Começámos a perceber que pessoas é que realmente fazem a diferença para nós ou não. E é muito difícil, longe, prevermos aquilo que vai acontecer. Eu acho que o mundo naturalmente vai ficar diferente. E acho que é bom se ficar diferente, é sinal que aprendemos alguma coisa com isto. Mas não sei até que ponto irá mudar para melhor. É realmente horrível, é muito mal. Até porque passei aqui os meus seis anos, o sétimo ao décimo segundo. Participei em imensas atividades e nós temos uma atividade no final do ano em que todos participamos, ou a maior parte da escola participa. E realmente não podemos fazer isso, nós finalistas, não podemos ter um momento de despedida, relembrarmos de tudo aquilo que foi bom e que passámos aqui. É mesmo mal e despedimos nestas condições sem podermos ter proximidade, quer com os funcionários, quer com os professores, quer mesmo com os nossos colegas. Mas é triste, é triste ter de ser assim. Acho que foram anos mesmo muito positivos. A escola acolhe os alunos de uma maneira fantástica e eu senti-me realmente muito bem recebida. Descobri coisas que gosto e que não fazia a mínima ideia que gostava. Conheci pessoas fantásticas e acima de tudo acho que foi um período de aprendizagem e de coisas que nós nunca mais nos vamos esquecer. Era de ter com os meus avós, podia abraçá-los, podia estar à mesa com eles, podia voltar um bocadinho à normalidade. E depois, claro, acho que iria a uma festa com os meus amigos, aproveitava para estar mais com eles, abraçava-os, que é uma coisa que realmente faz muita falta. E era isso, tentava estar mais próxima das pessoas. Tchau, tchau, tchau.